Então, Mariana, o que você resolve? A gente fica como estava. Ô, princesa, vamos começar tudo de novo. Eu já falei, esse lance de me dar um tempo não tem nada a ver. Será que você não percebe que não existe tempo para esse tempo que você quer? Ô, princesa, escuta, passa uma borracha nessa bobagem da Renata. Eu não tive culpa nesse lance. Esquece isso. Não dá para esquecer. Pelo menos por enquanto. Não dá. Isso é um capricho seu, sabia? Você já tinha aceitado. Eu não me conformo que você vem aqui agora dizendo que não aceito o que eu te pedi. Escuta aqui. Eu já expliquei uma vez e vou tentar de novo. Mariana, ou a gente gosta ou então a gente não gosta. Se você está indecisa é porque você não gosta. Você quer que eu faça o quê, Mariana? Que eu fique esperando que te dê na tele para você me chamar de volta? Por favor, né? Me faça fazer esse papel de bobo. Mas eu só te pedi um tempo. Eu não quero me arrepender de novo. Então, resolve isso agora. E pensa bem. Ou a gente acaba tudo aqui. Está legal. É isso que você quer? Se você não pode esperar. Ah, Mariana. Não existe tempo para esperar, entende? Quer dizer que a gente acaba aqui? Já acabou. É você quem sabe, Mariana. Despede da tua mãe por mim, tá? Você foi a melhor coisa que eu tive... Vocês brigaram? Acabou. Acabou. Minha vida, você foi um amanhecer cheio de luz e de calor E em compensação anoiteceu a tempestade, a dor Você foi o meu sorriso de chegada a tudo e nada E adeus Você me mostrou amanhecer um lindo dia Me fez feliz